De Miltinho Rodrigues, O Grande Milagre Tinha um fazendeiro que fazia prisioneira a família do sertão Um velho já bem cansado cuidava do seu netinho Fazia oração chorando pra salvar o menininho Ao ver a criança pedir, vovô não me deixe morrer Saiu com o menino doente, pediu na fazenda urgente Ajude meu neto a viver O carro escondiou o velho, que ajoelhado ao chão Nos braços o seu netinho implorava com paixão Mas na hora o fazendeiro foi em cima do velhinho Ao levantar o chicote, o velho sentiu a morte Que abraçou-se ao Zezinho O menino amedrontado, chamou sua mãe querida Proteja vovô, me peço, ó senhora aparecida E o milagre aconteceu Foi uma grande explosão E o fazendeiro malvado Ali ele foi transformado Num estato de chicote na mão E o fazendeiro malvado Não AM L Não Você É ani S Senhor